Beleza de Carlos? Obrigado, vai com Deus! Vou falar a frase que a mãe dele falou aqui ó Jesus Cristo esteja o primeiro a entrar na caminhonete Amém! Aí que eles estão voltando mil quilômetros pra casa agora Emocionante, né? Amém! Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Tentão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 PDA, seu canal de KBD, Desclasse A Guerreiros, sabe aqueles vídeos satisfatórios que você fica alegre? Olha isso, um inscrito nosso mora no Pará, em Indaiatuba Indaiatuba? Miritituba Mora numa cidade que termina com Uba No Pará E acho que é... Miritituba é o porto Indaiatuba é lá em São Paulo, né? Eu vou perguntar depois da cidade se falo durante o vídeo pra confirmar Como é a nossa cidade lá, Xina? Indaiatuba, no Pará? Indaiatuba! Esse menino xinês, olha aqui que é Filho de Dona Salete O professor Diogo da Sena, o professor do meu, é o Messiano, hein? Nasceu lá em Caixão Ah, você nasceu lá? Ah, aí ó, menino criado nas beiras do rio Tapajós, comendo Boto com mandioca Isso aqui comeu muito bom com boto frito, né? O bico do Brotembrão, vai comer? Dá pra fazer um molho de bico de boto? Dá pra fazer? Hein, Messia? Dá pra fazer um molho com bico de boto? É, é Itaituba, né, Xina? Itaituba, querido, Itaituba Nosso cristo de Itaituba Vem fazer revisão Olha, querido, então, querido, você já sabe Vídeo de sabadão Vídeo de sabadão Mas vamos lá que vocês querem ver Esta clássica Eu não falei, né? SW4 2001 Última das Moicanas E aquela roda Aquela roda É a última roda Sabe a roda do braço curvo? Essa aí Certamente que sim Olha isso, guerreiros SW4 Nessa época aqui era Hilux SW4, né? É sombramente preta 2001 A última das Moicanas Olha essa roda Olha que coisa linda Essa roda Quando eu falo braço curvo É que ela tem esse Essa Esse efeito Tá vendo? Esse efeito aqui, ó De curvatura no braço assim, ó Tá vendo? Então Quando tem esse efeito Eu acho sensacional Eu lembro até hoje Quando ela foi lançada Tem uma que vem com fender Essa aqui vem com fender Na cor do veículo Tem uma que vem com fender prata Né? Essa caminhonete Teve uma matéria dela Na Quatro Rodas Em 2001 Eu estava lá na concessionária Comentei isso com o pessoal Ó A Quatro Rodas Fez uma mais era Da SW4 Pessoal comprou matéria E tudo Olha só, guerreiros E estão fazendo aquele serviço aqui Uma revisão brutal nela Sensacional, guerreiros Sensacional Olha isso Vamos ver aqui, ó Amorcedor dianteiro Articulação Plumetragem 214 mil 15 e 30 2001 Olha lá Última das moicanas A quase última das moicanas É que a última é 2002, né? A última é 2002 Mas tá aí, guerreiros Vamos fazer aquela brutalzona nela agora Dar uma lavada Vocês vão ver Vamos acompanhar em detalhes aqui É fim de sabadão, hein? Que eu tenho a SW4 Do inscrito nosso ali Ela é cinza Também é vídeo de sabadão, tá? Tem três vídeos de sabadão Só com SUV Vai ter um vídeo Na sequência Primeiro vai ser uma Uma Trailblazer Depois Vamos lá Com a SW4 dessa A que sai primeiro Não é primeiro vídeo Depois a outra, beleza? O que eu trouxe aqui? Olha só Também Tá com 214 mil 2767 Só que é 2009 Essa aqui, ó Que interessante, hein, guerreiros? As duas caminhonetes Na casa de 214 mil Interessante, né, não? Então E olha o sangue espanhol Você olha assim, ó Sangue espanhol aqui Caixa da MG Freios ali Kit conforto Aqui Caiaba em cima da bancada Cês tão vendo? Sensacional Ó, ó Guerreiros E hoje Trocamos uma Um óleo de câmbio CVT Num Corolla Olha aqui, ó Certo? E aí, guerreiros Eu descobri Que não tinha uma bomba Pro óleo CVT O que eu fiz? Fui lá e comprei Uma bomba novinha Olha aí Uma bomba nova Ó o óleo CVT Aqui dentro Vai escrito CVT Então uma bomba exclusiva Pra óleo CVT Beleza? Como caminhonete Tem muito óleo Diferente, guerreiros Cada óleo Vai ter a sua bomba Show de bola, né, Billy? É isso aí Olha só, guerreiros Então Estamos aí Agarrados Na orelha Ah, um mostrador Olha aí, guerreiros Aqui, ó Olha aqui Tá vendo? E aí, guerreiros Fala assim Ah, vamos trocar o Só a bucha Gente Ah, tudo bem Vamos trocar a bucha Tá com 214 mil E eu vou te falar pra vocês É original, tá? Original Aí você vai trocar uma bucha Da amortecedora original Não vai Quando lava ele Eu vou ver certinho Mas é original Então você troca o amortecedor Beleza? Você troca o amortecedor Pra Olha o meu corola Que era meio ali, ó Chegou ali, ó Chegou o meu corola ali, ó O corola era meio cliente O inscrito Tá ali Então Você troca Geralmente Você troca aquela bucha de baixo Se o amortecedor tiver menos De 60 mil quilômetros Quando ele tiver mais de 60 mil quilômetros Aí não é mais prudente trocar Só a bucha Porque o amortecedor Como um todo Está sem ação Entendeu? Já troquei o amortecedor aqui com o 620 Não adiantou nada Ou ficou batendo Porque o amortecedor estava sem ação Ou Quebrou o amortecedor Aí Ah, você trocou a bucha Quebrou o amortecedor Mas Enfim Beleza? Então aqui Nessa quilometragem Troca seu amortecedor Beleza, guerreiros? Então temos duas SUVs De inscrito Aqui, ó Mais uma Hilux Tubarão Sapo Aqui, ó Olha O nosso inscrito ali Mais uma SUV De inscrito aqui Mais um Hilux Tubarão Sapo De inscrito Colocando Kit conforto, guerreiros Olha aí Colocando kit conforto Vocês viram aquele Aquela Aquela Totalmente preta Colocando kit conforto aqui A Hilux Leve Yashi Do goleiro Puxa Esse vídeo aqui, ó Então Cabinete zero Sem placa Colocamos nela também Beleza? E aí O pessoal tá comprando em peso Esse kit conforto aí E é bom mesmo Show de bola? Então vamos acompanhar aqui O serviço da CW4 preta Da cinza Três sábados seguidos Com vídeos De SUV e de inscrito Final do ano As SUVs começam a fazer revisão Já percebeu? Percebeu? E eles não esqueçam Dia 19 de dezembro Já vão estar na estrada A gente vai parar dia 17 Né? Dia 18 de dezembro Vamos parar dia 18 Então É... Final do ano Vamos fazer a expedição Cinzano Se tudo der certo E aí a gente vai pro Se tiver vídeo Pra colocar no ar Eu coloco Se não Só ano que vem Beleza? Aí não esqueça Pra maratonar os vídeos Maratona os vídeos Então daqui a pouco Pergunte a minha Câmbio Netão E eu pedi do Mico Onde eu vou me esconder do Mico Pra ele não me achar Se ele me achar Ele faz fatiqueza comigo Olha isso senhoras e senhores O câmbio removido Da SW4 E claro Eu não fiz um antes E o depois Né? Mas ele já passou Pela higienização Do protocolo Águia Olha que beleza Já fizemos aquela limpeza No câmbio Vamos trocar a embreagem Colocar a embreagem nova Aqui Certo? Lubrificar Acabar de limpar Olha só A caminhete tá aqui Ó Essa SW4 Sombramente preta Olha só Amortecedores Já Montados Protocolo Águia né Guerreiros Molas lavadas Certo? Sensacional Né isso Guerreiros? Sensations Nota 10 Olha aí Removemos o câmbio Câmbio removido Nota 10 Guerreiros Terminal de direção Articulação Vai trocar os pivôs Esses pivôs Vão ser trocados Esses pivôs Que já falei várias vezes Né? Esses pivôs Troque ele Ele é a febre Desse caminhete Troque ele Periodicamente Olha lá Show de bola É isso aí E vai precisar Pelo protocolo Águia aqui embaixo Também Daqui a pouco Vocês vão ver Como é que vai ficar Essa caminhete Após Aquele talento Padrão Que vocês conhecem Beleza? Então aqui eu vou mostrar O antes e o depois Ele tem que pedir Bastante peças Para esse caminhonete Bastante Para acompanhar Todo esse serviço Show de bola? É isso aí É isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Nota 10 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto